Então tu fazes vídeos subaquáticos e fotografias subaquáticas e gostas das áreas com os domes redondos para teres águas fotos de menino, com o que estes olhando um pouco de tu lente ou então para fazeres aquelas fotos ou vídeos em que fica metade dentro da água do lado de fora e portanto tens aquilo que se chamam os domes, que são coisas mais ou menos como estas. Este é um domo correcional, ok? Para corrigir, o lado de visão que tu queres esconder um projeto de água e a tua cama tem uma cena assim diferente, e ao invés de ver aqui o tópico um bocadinho, parece que não gostas a ir com os óculos de navio. Há estes, depois há os domes secos que são estes aqui, por exemplo, no caso, o que te interessa, depois há os outros que estamos correcionando, agora estou comprometendo. E calmo que queria tem bastante isso, aqui é acrílico, arrisca-se no meu caraças, qualquer grãozinho de areia, poeiras, bocaria, aqui não basta tocar com a toalha da pareia, e um tipo limpa aqui, não passa o papel tão tramado, é acrílico que o acrílico arrisque, então como é que tu podes proteger? Não perca, não saís do teu lugar, eu já agora aqui a seguir no Instagram, mas confundente, se não, não é? E como é que estejas, mas estou farto de dar dinheiro em domes, não gosto nada de domes. Olá, maldinha, mais uma vez, aqui no Instagram é Escoo Fernando, que sou eu, hoje para falar sobre domes de mergulho, que há hoje de vida subaquática e de fotografia subaquática, e que há uns domes de correção de wide-angle, e os domes também de uso a seco, portanto, todas essas, todos esses domes, não é? Vêm com paninhos, ou como chamam em inglês os pouches, não é? Com as almofadinhas, ou os palinhos, para protegê-las, mas nós sabemos que, infelizmente, qualquer coisa que toque este acrílico, vai poder arriscar, e estes panos, ou estas coberturas que normalmente nos dão, e eu até tenho isto aqui por dentro, tem um problema que qualquer coisa que toque no vidro, toca aqui no acrílico, isto nem sequer é vidro, toca aqui no acrílico, acaba por arriscar, portanto, acabamos muitas vezes por ter domes todos arriscados por causa de contactos, às vezes, com o próprio pente-protector. Então, pá, de certeza que a ideia não é nova, provavelmente alguém já fez isto, eu ainda não vi isto feito, porque não, ainda não consegui ver isto feito, a lado nenhum, pá, mas há, provavelmente, sítios que já vendem isto, mas, de qualquer maneira, fica aqui a ideia para vocês que estão a trabalhar com domes subaquáticas e que têm que as proteger. A maior parte dos domes baratos, como os acrílicos da Telecine, para proteger a GoPro, não vêm com protetores, e, portanto, o que vocês, provavelmente, vai ser domarçado, acabam com um domo como este que está cheio de riscos, e já é assim um pouquinho de gasto, não porque o domo seja mau, ou porque eu tenho que ir no alquilo com ele, isto já está um exagero, porque já tem que estar daqui a abandonado, mas porque, pá, ao princípio tinha aqui uns riscos, estes riscos foram feitos só por grãos de areia, ou por algum toque inadvertidamente enquanto estou a fazer o mergulho, ou por, sei lá, às vezes até o sal que acaba por secar aqui pode riscar isto. O que interessa é que, no fim, vocês têm uma domo que custou 60 euros, 50 euros, 60 euros, 200, 2000 euros, não interessa quanto, está arriscada e, portanto, vai trazer manchas e flares dentro da vossa filmagem ou da vossa fotografia. E se a fotografia é fácil retirar, o filme é mais difícil quando estamos a fazer um vídeo. Portanto, como é que nós podemos proteger isto? Se nós colocámos apenas os paninhos ou as coberturas mols que nós têm, isto é porreiro para proteger do sol ou qualquer coisa, mas, pá, isto não protege nada, alguma coisa que toca aqui vai arriscar a mesma. Além de que, se não tivermos cuidado e temos areia aqui dentro, ou poeiras aqui dentro, ou poeiras grossas, não é, aqui dentro, ou uma coisa que a gente não veja, muito provavelmente isto vai acabar por arriscar o dom. Eu tenho a impressão que todas as domes que eu tenho que foram arriscadas, provavelmente foi por esta razão. Então, o que nós podemos fazer? Vou-vos mostrar aqui três casos. As domes de 6 e de 8 têm, curiosamente, nos chineses, nas lojas chinesas, umas taças de cereais, ou uns tupperwares, que cabem aqui. Portanto, aqui não encaixam, mas são um pouco maiores do que a domo. Vou reparar que tem aqui um intervalo, ok? Há aqui uma zona em que ela não toca, não é? E também, como a própria taça é mais alta do que a domo, do que o domo, então, o domo, porque isto é singular, então é masculino. Como isto é mais alto que o domo, acaba por nunca tocar no domo. Portanto, o que nós podemos fazer é isto. E aqui eu tenho, entre o topo do domo e o fundo da minha taça, ou tenho aqui um espaço. E, então, este espaço fica a salvaguardar-me o domo, ok? Se nós estermos a falar dos domos, por exemplo, da Cifro, que vêm com estes paninhos, e outras marcas vêm com estes paninhos, o que vai acontecer é que nós podemos utilizar os próprios panos para segurarem o tupperware ou a taça de cereais aqui dentro, e fica fixo e não há problema, ok? Se por acaso estermos a falar, e quando digo que fica fixo, é fica mesmo fixo. Não vai tocar nos lados porque a própria para-sol do domo, não é? Ou seja, é um domo de correção da visão como este, que é um domo de correção da visão com um domo seco, o que interessa é que nós tenhamos a operação na mesma, portanto isto nunca vai conseguir sequer tocar no domo em si, está bem? Portanto, estas são fantásticas, é uma questão de procurar estas tacinhas, isto está à venda nos chineses, são 16,5 x 8,5 cm, ok? Que serve para as de 6 pulgadas, as de 8 estão uma tacinha um bocado maior. Estas de 6 pulgadas também servem para os domos da GoPro, ok? Que a tela é assim de venda. Neste caso, como esta não tem nenhuma, a capa da tela é assim não cobre tudo isto, então usei-nos elásticos para segurar isto aqui. Esta também não anda nada a lado porque os parafusos não deixam, ok? Ela acaba por ficar presa ali nas outras parafusos, como vocês estão a ver aqui, não é? Temos aqui uma série de parafusos ficando por dar algum apoio à própria taça e portanto não vem. E nada toca no domo. Portanto, agora posso estar com o domo, ou seja, acabei-me um mergulho, acabei-me um sonoro, como eu fiz as minhas filmagens, chego à toalha ou à praia ou... chego à toalha ou à areia ou onde estiver, pego nesta tampa, ok? Que por acaso também se calhar lavo-a, ok? E ponho-a aqui por cima. Não há contacto físico entre o domo e a taça, portanto não há perigos aqui de riscos, está bem? Depois da passagem por água limpa deve-se ser a mesma coisa e depois de ser, volta a ser colocado. Se por acaso tivermos uma domo pequenina, como esta domo que está aqui, onde está aqui um outro domo, para estes domos, como as correcionais da Ivoque, eu não encontrei nenhuma taçinha destas pequenina, mas encontrei estas super versos, ok? O que acontece? Isto é muito alto, vou ficar aqui... é muito alto. Então eu cortei, ok? E ao cortar, coloco uma altura que também me resguardo do domo, ok? Resguardo aqui do domo, fiz aqui dois cortes diametral metal oposto, fiz aqui duas patilhas, quatro cortes, portanto, aqui dois deste lado e depois dois deste, passo um elástico por aqui e depois basta passar o elástico para um lado e outro, aproveitando aqui os cortes que eu fiz, deste lado e deste, e assim esta coisa também já não sai daqui, está a mesma protegida, não toca no domo por causa deste para-sol e o elástico também mantém aqui um quietinho. Depois agarramos nisto e enfiamos dentro do saquinho de proteção que a Ivoque nos dá, neste caso que a Ivoque nos dá, fechamos e este próprio aperto faz com que isto não toque. E agora isto pode cair, pode tocar ali, pode o que quer, porque o próprio plástico do Taperuera acaba por proteger o dobro. Isto é assim para ti que se tens problemas com domos subaquáticos e acabas sempre por arriscar aqui, não é pá? Isto é uma proteção que vai ajudar-te a passar o verão, provavelmente mais do que isso, e salva guardar uns trocos, não é? Que os domos sejam muito caros, dependendo do que estamos a falar, mas estes domos em académico estragam-se com muita facilidade, arriscam-se com muita facilidade e, portanto, desde que tenhas estas taças de cereais lavadas e limpas, não é? E pá, elas acabam por dar-te uma proteção maior ao teu dom subaquático e salvar-te alguns trocos, ok? Se não fores tu, pelo menos eu sei que a tua mulher ou a tua namorada vai-me agradecer porque não estás sempre a gastar dinheiro nessas coisas. Portanto, deixei nos comentários, por acaso já tinhas ouvido falar neste tipo de proteção. Se já viste alguma nota, eu nunca vi, pá, não é difícil pensar nisto, mas por acaso nunca tinha visto, então resolvi espalhar e informar toda a gente, porque assim é mais, o mal está a poupar dinheiro. Obrigado. E aí 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 E aí